Olá, sou o Vítor Gilvaz e vou-vos explicar como é que se cria uma conta Paypal, neste caso em Portugal. Nós escrevemos paypal.com barra Portugal, podemos colocar paypal.com e em princípio automaticamente ele vai, pelo país que é, vai associar Portugal, PT Portugal, BR Brasil ou outro do género, do país que esteja. Mas neste caso é paypal.com barra PT e vamos entrar nesta página que é para criar a conta ou para entrar, quem já tem, se iniciar a sessão, neste caso é criar conta. Clicam em criar conta e vai passar para o formulário, para outra página para continuarmos a criar a conta. Tentem a conta pessoal ou conta comercial, neste caso é conta pessoal e criar conta gratuita. Clicamos aqui e vai para o formulário para criar a conta. Colocamos o nosso e-mail, aqui por defeito já aparece o indicativo do país, mais 351, porque já tinha o PT, se for preciso alteramos. Colocamos o nosso número de telemóvel, o nome próprio, o apelido, pronto, o nome próprio, o primeiro nome, o apelido e criamos uma senha e aqui vamos confirmar a senha. Depois clicamos em seguindo e vamos ficar com a nossa conta criada. Depois de termos os dados, vamos iniciar a sessão. Ao iniciar a sessão vamos colocar o nosso e-mail e a nossa password. Colocamos a password e vai entrar no nosso paypal. O paypal é uma das formas mais seguras para fazermos pagamentos na internet e não pagamos despesas para transferir de conta paypal para conta paypal, nem da conta paypal para a nossa conta pessoal. Por isso é uma das formas mais seguras e mais económicas para o utilizado. Espero que tenham ajudado e sejam felizes. Tchau. 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 Tchau.